Eu não preciso de mais uma das suas histórias engraçadas. Eu não gosto das engraçadas. Você sempre diz que essa vai ser engraçada. Essa vai ser engraçada. Elas nunca são engraçadas. Uma história engraçada te faz rir. Eu não rio das suas histórias. Eu nunca rio delas. Elas me deixam triste. Uma merda essas histórias. Você precisa escrever uma história que seja realmente engraçada. Tipo aquelas do Bob Hope. Uma coisa idiota. Você nunca é idiota. Eu preciso de alguém idiota. Você nunca é idiota. Pessoas idiotas são divertidas. Você nunca é divertido. Você precisa escrever uma história que seja realmente engraçada. Supostamente engraçada. Algo supostamente engraçado. Com gente engraçada. Com nomes engraçados. Uma história engraçada se passa em lugares engraçados. Está sempre chovendo nas suas histórias. Repara. Nunca tem praia nelas. Repara. É só reparar. Está sempre chovendo e nunca tem praia. Gente idiota de maior de sunga. Não tem nada mais idiota do que gente de maior de sunga na praia. Areia no cu. Não tem nada mais divertido do que a gente tentando tirar areia grudada no cu. Uma coisa idiota. Algo patético. Alguém. Alguém limpando o rabo. Nunca tem isso nas suas histórias. Uma coisa divertida e engraçada. Um lugar engraçado. Nada. Nunca faz sol na porra das suas histórias. Fogue nevoeiro. Fogue nevoeiro. Fogue nevoeiro. Fogue. Quem que aguenta uma merda dessas? Hã? Aquela da Glenda. Aquela historinha da Glenda. Você sabe do que eu estou falando? Aquela que você disse que era uma história muito engraçada. Você vai rolar de rir. Escuta essa. É das boas. Você vai rolar de rir. É engraçada. Você vai rolar de rir. E aí você leu a história. E riu. Riu pra caralho dela. Riu da vida fodida dela. Da Glenda. Esse nome. Ninguém consegue rir de uma história com alguém que tenha esse nome. Glenda. É a porra de um nome triste. O nome dela é triste. Glenda. G-L-E-N-D-A. Glenda. Oi. Eu sou a Glenda. Acabou. Você entende? Acabou. Ela tá fudida. Fudida. Você fudeu com ela quando você deu esse nome pra ela. Glenda. Esse nome triste pra caralho. Você é rir da Glenda, mas não é uma história engraçada. Aquilo me fez rolar de chorar. Lembra? Eu não parava mais de chorar. A Glenda, os filhos da Glenda, o marido da Glenda, a Glenda daquele lugar, a Glenda isso e aquilo, a Glenda entrando e saindo daqueles lugares. Lugares de merda, lugares de merda, só lugar de merda, só trabalho de merda, uma vida de merda. Aquele tanque de areia. Aquele parquinho triste, vazio pra caralho, perto da casa da Glenda. E o casaco da Glenda? Muito fino aquele casaco. Que merda. Casaco fino pra caralho. Tá sempre ventando e nevando e fazendo frio do cacete na porra das suas histórias. Você não é russo, caralho. E os filhos? Os filhos da Glenda do escorregador. Por que merda eles nunca escorregavam? Aquelas crianças ranhentas nunca escorregavam. Subiam na porra do escorregador e ficavam lá em cima. Parados lá em cima. Comendo rã em um do outro, lá em cima. Olhando outras crianças escorregando. Elas nunca escorregavam. Por quê? Um escorregador é feito pra escorregar, caralho. Por que caralho elas nunca escorregavam? Você pode me explicar? Hã? Você fodeu com a Glenda. Filho da puta você é. Você podia fazer a Glenda ser alguém diferente. Alguém... Alguém mais... Sei lá, alguém feliz. Você só precisava se esforçar. Imaginar. Imaginar uma outra história. Você só precisa se esforçar um pouquinho. Mas não. Você se diverte com isso. Com a vida fodida da Glenda. Você acha que é divertido. Não é divertido. Não é divertido pra ela. Não é divertido pra ninguém. As pessoas leem suas histórias e não é divertido pra elas também. Pode acreditar. Ninguém se diverte além de você. Não é engraçado. Você prometeu. Você disse que ia tentar. Quero só mais uma história. Uma história sem importância. A vida da Glenda não tem importância. Uma história curta. As pessoas só se envolvem sentimentalmente hoje com histórias curtas. As pessoas. Que pessoas? Quem são as pessoas? Quais pessoas? Eu sou uma pessoa. Eu gosto de histórias longas. Sentimentalmente. Eu gosto de histórias longas. Você disse que sentimentalmente as pessoas. Quais pessoas? Sentimentalmente o quê? Que a história ia ficar daquele tamanho porque era o que importava da vida da Glenda. Que o que importa da vida da gente é uma parte. E a parte que importa é triste. Você veio com essa. Que a parte que importa da vida da gente é triste. Porque você é triste. Eu não sou triste. Você é um sujeitinho triste. A parte que importa da minha vida é outra parte. Esse lugar é uma parte. A parte que importa da minha vida é feliz. Feliz pra caralho. Eu sou feliz pra caralho. Pra caralho. É insuportável de tão feliz a minha vida. É feliz pra caralho. Você não vai aumentar a ficar do meu lado. Feliz pra caralho. Você vai ficar doente com tanta felicidade. Feliz pra caralho. Eu vou te esmagar com a minha felicidade. Eu vou esfregar ela na sua cara. Eu vou te sufocar com a minha felicidade. Você vai ver. Feliz pra caralho. Pode ir se preparando. Quando eu sair daqui. Vai se preparando. Pode ir se preparando. Pra quando eu sair. Você promete? Promete que vai tentar. Você me prometeu, Pedro. Uma história engraçada. Olha isso acabar. Algo idiota. Como aquelas do Bob Hope. Gente na praia, aranha no cu. Gente com dificuldade pra andar. Com a aranha grudada no cu. Algo muito, muito, muito. Muito, muito idiota. Eu preciso de alguma coisa idiota. Só disso que eu preciso. Você consegue escrever uma coisa engraçada? Consegue? Eu preciso de alguma coisa. 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 Eu preciso de alguma coisa.